São Jorge Cavaleiro Para que o mal não possa então vencer Vou acender melas para São Jorge A ele eu quero agradecer Eu vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega aí quem tem fé no coração Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega aí quem tem fé no coração Ocupou sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Me conta em Deus perdão Ocupou sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Me conta em Deus perdão Vou acender melas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Vou acender melas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega aí quem tem fé no coração Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega aí quem tem fé no coração Ocupou sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Me conta em Deus perdão Ocupou sua espada Ocupou sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada Me conta em Deus perdão Ocupou sua espada, sua capa encarnada Ocupou sua espada, sua capa encarnada Vamos chão Vamos chão pra São Jorge e Cavalho Vamos chão pra São Jorge e Cavalho Ocupou meu pai, segura nós